Quando a gente pensa no agronegócio, a gente pensa no agricultor. Na verdade, o sistema é muito mais complexo. Se a gente olhar aquele slide ali, eu tenho desde o governo até o consumidor grandes molas que impulsionam o agronegócio, a indústria financeira. Então, o sujeito que concede crédito agrícola, o sujeito que concede seguro agrícola, todos esses atores estão conectados através de uma coisa estática, que é o território, e que só se movimenta quando tem uma placa tectônica, alguma coisa assim. A sacada da Agrotools foi justamente essa, entender que esses dados todos se associam ao território. Hoje nós temos o maior banco de dados do agronegócio tropical do planeta. Temos mais dados do que o Ministério da Agricultura, a INCRA, a FUNAI, todos juntos. Vou explicar um pouquinho aqui quem são os nossos clientes. 15% das maiores marcas do agronegócio já são clientes da Agrotools. Passando bem rapidamente aqui, o nosso banco tem 1.200 níveis, camadas de dados, dados públicos, dados privados, dados de clientes. Um banco de dados bastante complexo, mas sempre organizado territorialmente, de uma forma em que a gente sempre consegue fazer duas coisas. Uma, geolocalizar. E, segundo, fazer inferência territorial. Essa inferência é muito importante, principalmente aqui, olhando essa imagem, a gente vê quase tudo preto, são os polígonos das fazendas que a Agrotools tem no banco de dados. Hoje nós temos 1.2 milhão de propriedades com evidências e 3.7 milhão de polígonos no banco de dados com um nível menor de evidência de que esse polígono é correto. Com isso, eu consigo descobrir coisas do tipo valor da terra, extratos socioambientais. Esses aqui são os produtos da Agrotools. Eu tenho um produto para banco, que é o Agrotools Credit. Eu faço análise do cliente agrícola, uma esteira de crédito, antes, durante e depois da concessão de crédito. O banco é corresponsável socioambiental e o banco também tem interesse no lastro, que é a produção. O sujeito vai produzir soja, ele vai produzir 100 mil hectares de soja. Será que ele plantou 100 mil? Ninguém sabe. A Agrotools tem esse dado e eu consigo monitorar esse ativo biológico, inclusive informar o banco ou a trading na data da colheita. Porque se eu fechei um barter com esse sujeito a R$ 50,00 a saca, e essa saca foi para R$ 80,00, essa soja não estará lá. O produtor vai para o Paraguai, ele vai vender isso. E o arresto dessa colheita depende dessa informação. A Agrotools prove essa informação às tradings, bancos e etc. Um produto muito interessante nosso é o SAFE, que é o nosso extrato socioambiental de compliance. Você vê aqui em amarelo um polígono de uma fazenda. Aqui alguns mapas de desmatamento ao longo do tempo. E aqui um extrato socioambiental, em que você tem alguns pontos em vermelho, onde esse sujeito foi negativado. O que a Agrotools faz aqui com a Serasa é basicamente negativar o boi, negativar a soja, que tem algum passivo socioambiental, algum atributo negativo. Esse produto hoje é comercializado pela Serasa. E foi essa semana, Mitel, que a gente colocou. Essa semana está no ar, no site da Serasa, para o varejo. Então, uma ferramenta que antes era um privilégio do McDonald's Corporation, o Walmart International como proteção de marca, hoje está disponível para um pequeno e médio produtor se autocertificar e ter um controle de sua própria marca. Bom, isso era o Agrotools. Agora eu tenho que voar mesmo, Ana Paula, que o tempo é curto. Mas você me tira daqui que eu falo muito. Transformação digital do agronegócio. Transformação digital do táxi. Vou colocar um microfone aqui. Uber. Transformação digital do hotel. Airbnb. Do agronegócio. Agrotools. Esse é o meu sonho. Eu acabei de encontrar pessoalmente com um dos quatro fundadores do Uber. Aliás, isso aqui não é que eu fui na balada. Eu estava na HSM agora pela manhã e o fundador do Airbnb fez uma palestra de uma hora. E a característica, muitas das características do Airbnb, a gente vai ver na Agrotools e na transformação digital do agronegócio. Vou voar aqui. As mensagens principais é que são forças econômicas que transportam o mundo agrícola nessa transformação. O Brasil está unicamente posicionado para liderar isso. Isso vai acontecer aqui. Não vai acontecer em Iowa primeiro. E o último ponto, esse marco regulatório, que é o ponto do painel. A gente tem que ter um marco que fomente a inovação. Vamos caminhar rápido aqui. Vou voltar um. Tem um coach interessante aqui do CEO da Monsanto. Esse ano ele esteve no Brasil e falou isso aí. A ciência de dados vai ter um impacto tão importante quanto a genômica. Isso é o CEO da Monsanto falando. Tanto é que eles investiram 900 milhões de dólares na compra da Climate Corporation, que é uma empresa de dados. É uma empresa de monitoramento, telemetria, predição e prescrição. Nosso desafio é esse. Alimentar 9,5 bilhões de pessoas até 2050. Só que, diferentemente do que acontecia antes, hoje em dia, cada uma dessas pessoas está aumentando o seu consumo de proteína. O sujeito na Índia, na China, ele tem uma alimentação muito melhor do que 10, 20 anos atrás. Isso traduz nesse seguinte número. Nos próximos 40 anos, nós vamos ter que alimentar ou produzir o equivalente àquilo que a gente produziu nos últimos 10 mil. Sendo que, nos Estados Unidos, você só tem 2,6% da população trabalhando em agricultura, é necessário a agricultura digital. Eu preciso transformar a agricultura. Vou correr aqui, porque são muitos dados. O terreno arável está degradado. Existe falta de água, não só para escovar os dentes. Para aqui em São Paulo, quando agora a piranga está baixa. O mundo muda, a mudança climática é um fato. A causa, Donald Trump acredita em uma coisa, outros acreditam em outras. Mas, na verdade, o fato é que o clima muda quando muda a densidade, as características de presença de CO2. Para nós é ruim, para a planta é ótimo. A planta adora CO2, acelera o ciclo de produção, muda a melhor prática no campo. Eu preciso ter o computador no loop para dizer ao agricultor o que fazer esse ano, porque mudou com relação ao ano anterior. Não adianta você ter aquela experiência de ter feito isso 30 anos. Um gráfico mais medonho que eu tenho na minha apresentação de hoje é esse. Eu tenho outros gráficos medonhos. 28% de tudo que se planta se perde. Metade de tudo que se planta em frutas e vegetais se perde na cadeia. Essa perda se deve muito à falta de dados. O sujeito planta tomate porque ele sempre plantou tomate, apesar do vizinho esse ano estar plantando tomate. Quando todos chegam no SEAS ao mesmo tempo, o preço despenca e o cara quebra. Aí no outro ano ninguém planta tomate, falta tomate. O tomate dá uma fortuna para os poucos que plantaram. Aí no outro seguinte todo mundo planta tomate, perde, tudo outra vez. E daí 28% de perda. Não existe um aplicativo Waze do agricultor. Olha, eu quero plantar tomate. Rapaz, a minha previsão de safra de tomate esse ano já deu o que a demanda vai dar. Você não quer plantar abobrinha que não tem ninguém plantando? Vai pela berrine, não vai pela marginal. É o Waze do agricultor. Não existe um aplicativo como esse. E aí acontece esse momento em que o Vale do Silício é demandado pelo mundo da agricultura para satisfazer essa demanda. O que aconteceu? Grande investimento. Esse ano foi 4,8 bilhão. Aqui em 2015, 4,6. Você vê esse investimento exponencial em Agtech. E esse investimento está indo em várias coisas. Robôs. Isso aqui é uma coletadeira de morango. E essa é a curva de adoção exponencial de robôs em agricultura. Aqui eu tenho sensores. Esse aqui é um higrômetro. Essa empresa levantou 11 milhões de dólares no Vale do Silício para produzir isso aí. E o terceiro, a área de grande investimento é o Geospatial Big Data Reasoning. Que é justamente o que a AgroTools faz fora da porteira. E aqui temos dois estudos e algumas imagens que eu vou mostrar de como isso é feito dentro da porteira. O ponto aqui está no título. 18% dos insumos, 18% de melhor eficiência no uso de insumo e, além disso, 4% de acréscimo de produtividade. Isso para milho e soja no Brasil significa 7,2 bilhão de dólar ano. É porque existem forças econômicas que a transformação digital vai acontecer. Não é porque é bonito, não é porque é bacana. Por que você vai no Airbnb? É porque você tem uma experiência muito diferente daquela experiência do hotel. Então, você tem uma força econômica por trás disso. Você tem molas econômicas por trás da transformação digital dos bancos, por exemplo. Quem sabe aqui qual a fração das transações no Itaú são feitas no teu bolso? Dá um número alto aí. Juta alto. 94% acontece no seu bolso, Banco Bradesco 92, etc. Caixa eletrônico está em desuso. Então, a transformação digital não é, olha, vai sair do banco e vai para o caixa eletrônico. Não. O banco já era, o caixa eletrônico que era o banco já está em desuso e as transformações digitais estão levando o banco para o teu bolso. Isso é muito mais fácil pagar a conta usando a minha câmera do celular do que ir no caixa eletrônico no meu computador ou ir ao caixa e levar um pito do caixa dizendo, eu não sei fazer mais isso, vai lá no caixa eletrônico. Vamos caminhar rápido aqui. Transformação digital começa na semente. Quando a gente fala de internet das coisas, são coisas com dados, não são coisas eletrônicas. Internet das coisas não é celular, telefone, pager, nada disso. É isso aqui. Então, aquele código de barra ali, ele programa a plantadeira com as características de programação necessárias. É muito complicado, por sinal, leva uma hora e meia a programar a plantadeira se não tiver isso aí. Esses dados da Pioneer garantem que essas sementes sejam utilizadas da melhor maneira possível com o menor tempo de preparação. Isso aqui é aquela fotinho ali daquela coisa redonda. Embaixo é um dispositivo que você aparafusa nos seus equipamentos, coletadeiras. Isso aqui é um mapa de colheita, dando a produtividade instantânea ali da máquina número 9. Esse é um sistema da Climate, que é esse sistema que a Monsanto comprou por 900 milhões de dólares. E tem concorrentes, como a Farmer's Edge, uma canadense, ambas com sites em inglês e em português. Porque eles estão vendendo e operando aqui no Brasil já com grande eficiência. Eu fiz essa mesma apresentação com um nível de detalhe maior nas ferramentas para os 200 maiores produtores brasileiros. E quando eu perguntei quem sabe o que é isso aqui, 25% levantaram a mão e disseram que já tem em uso na fazenda. Então, o cara olha uma foto dessa aqui e pensa que isso é ficção científica. Você tem um produtor sentado numa cadeira com oito monitores, observando 40 e tantas máquinas ao mesmo tempo. E dois produtores que estavam no almoço comigo falaram, Fernando, eu não vou mais na lavoura. Faz seis meses que eu não vou lá no campo. Eu saio da minha sala, vou para o meu escritório e monitoro tudo remotamente dessa forma. Aliás, Uber autônomo, quem já andou de Uber autônomo aqui? Eu venho da Carnegie Mellon, fiz meu doutorado lá, onde a gente, em 91, criou o primeiro veículo autônomo, o Nevilab. E hoje o Uber autônomo está rodando em Pittsburgh, mas não roda aqui em São Paulo ainda. Vai lá no interior, essas máquinas todas dirigem autonomamente, hoje, aqui no interior de São Paulo. Por quê? Porque é economicamente viável. Uma plantadeira, uma colheitadeira, quando ela faz a curva no final, se ela errar 10% para mais ou para menos ali, perdeu a colheita ou fez um overlap e teve um custo de diesel de 10% a mais. Essas máquinas fazem essa curva com precisão de um centímetro e meio, devido a dados e RTK e outros protocolos. Bom, vou acelerar bastante aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Vou dar uma dica. Essa é uma máquina brasileira, a maior fabricante de pulverizadores do planeta, é a Jato Agrícola, fica em Marília. Isso aqui é uma máquina de tamanho descomunal, né? O Mitel, fique em pé. Só para o pessoal ver. O Mitel já é um cara grande, ele passa andando embaixo dessa máquina, nós temos uma foto pilotando isso aí. Esse pessoal veio procurar Intel, quando eu era presidente da Intel, para desenvolver um sistema de peste digital. Isso já funciona, quer dizer, aqui tem alguns protótipos do sistema de peste digital. Não vou explicar o sistema, porque ele é muito complexo. Mas você imagina aqui, estão vendo esses números, um, dois, três aqui? Esse é o número de data holders, diferentes data owners necessários para que eu possa fazer esse raciocínio e fazer uma aplicação no campo. Eu tenho, desde o sujeito que farm equipment spec, até countermeasure expertise da casa da lavoura, etc. Não tem ninguém que sabe e que tem a propriedade dos dados para conseguir fazer uma prescrição de aplicação de herbicida, pesticida, etc. Esse projeto hoje tem 910 estacas digitais conectadas em uma fazenda aqui no interior de São Paulo, sem cobertura de 3G, usando o Mesh Network e outras coisas. Eu vou correr aqui, porque senão o tempo é grande. Manejo de risco, já existem produtos digitais. Essa integra soja é uma semente digital. O que significa isso? Ela já tem um seguro embutido nela. Então você planta essa semente de soja, por satélite, a singenta, que é quem tem o produto, observa a sua plantação. Se está verdinho, tudo bem. Se ficou marrom porque teve sinistro climático, não choveu, eles já te mandam um cheque. Você não precisa, como agricultor, falar, olha, deu seca aqui e lutar com uma seguradora. Não, a singenta observa de satélite e já paga o seguro. Esses dados têm que ser públicos. O sujeito não pode observar terreno de satélite, não pode ser uma coisa privada. O que o sujeito planta é público ou é privado? É um debate aí. Nutrição de precisão. Hoje já existem empresas operando no Brasil, como a SGS e a Unigel, que fazem um mapeamento do solo. Colocam esses resultados à disposição do agricultor para que ele possa fechar o loop de nutrição de solo, de peste, etc. Troca de dados e inteligência cooperada. Esse aqui é o Farmer's Business Network, o negócio que o Google investiu 15 milhões de dólares. É uma rede em que fazendeiros compartilham seus dados. Todos aqueles dados de telemetria, de equipamento, melhores práticas, etc. Eles fazem benchmarking. Eles fazem compras conjuntamente e fazem marketing de seus produtos conjuntamente. Isso aqui é o fim das cooperativas. Essa é uma cooperativa digital. E aí a gente pode falar de nanocooperativa, etc. Mil coisas interessantes aqui que eu não vou ter tempo. Já falamos, os dados têm que circular dentro da porteira. Tudo isso que eu falei dentro da porteira e fora da porteira, aquilo que eu já expliquei na Agrotools, que eu não vou explicar de novo, mas é isso. É o Data Circulation Beyond the Farm. Ponto final aqui. Nós precisamos que esses dados circulem. Para que eu possa ter um desenvolvimento de genômica no laboratório, eu preciso entender o que acontece no campo. Para que eu possa ter crédito a custo menor, eu preciso entender o que acontece no campo. Para que eu possa, olhando essa lista toda, para que eu possa descomoditizar. Essa é a coisa mais bacana que tem a ver tudo com o Airbnb. Tomate não é commodity. Eu tenho um tomate cereja que é muito legal, eu tenho um tomate bacana do Mauro Lúcio, que é um sujeito com quem eu conversei. Falei, Fernando, esse tomate aqui é fantástico, só que quando ele sai da minha porteira ele vira commodity. Por que que vira commodity? Porque não tem dados. Se eu tiver o tomate em o meu smartphone, ele falou, olha, esse aqui é o tomate do Mauro Lúcio, com nível residual de agroquímico, 10% abaixo da norma alemã. Eu acho que esse aí que eu vou comprar para dar para o meu filho. Aliás, quem comeu tomate no almoço aqui? Qual que é o nível residual do agroquímico no seu tomate? Eu também não sei. Nós vamos ser a última geração que vai comer alguma coisa sem saber de onde aquilo veio. É um absurdo. Aliás, meu filho, eu estava comendo sushi outro dia, ele falou, nós estamos comendo esse atum aqui, isso aqui é um animal selvagem. Eu falei, nossa, é como comer leão. A gente não come leão, mas a gente come atum. Na boa. E aquilo ali é uma coisa inacreditável, mas é um animal selvagem. Mas, enfim, isso aqui tudo são dados importantes. Dados de produtividade, dados atuariais. O seguro agrícola no Brasil, só 6% da nossa produção é assegurada. 94% da produção brasileira não é assegurada. Por quê? Porque não tem dados atuariais. O que o sujeito da asseguradora faz? Precifica o risco no máximo, fica caro, transforma o agricultor brasileiro num especulador e num carola, que segura um terço ali para ver se não vai ter um sinistro climático ou uma peste. Bom, primeiro ponto eu fiz. A transformação digital vai acontecer por razões econômicas. Segundo, o Brasil é o lugar em que isso vai acontecer. Esse slide aqui, todo mundo tem a obrigação de saber que o Brasil é a segunda maior economia agrícola do planeta. Ninguém aqui nessa sala não sabia isso. O que talvez vocês não saibam é o porquê. Que com, sem ou apesar do governo, o Brasil vai liderar isso aqui. Então, se a gente fizer essa conta, pega todo o terreno viável para a agricultura, eu tiro a floresta, não vou desmatar mais. O Brasil hoje tem 61%, como mostra esse gráfico, de sua floresta em pé. Ninguém sabia isso, né? Eu pergunto, quanto que a floresta nativa está em pé? 8, 10% é a resposta em geral das pessoas. 61% da nossa floresta ainda está em pé. A agricultura brasileira é a mais sustentável de todo o planeta e o curador da floresta é o agricultor. Hoje nós plantamos 66 milhões de hectares. Eu tenho uma área disponível de 178. Agora começa a somar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí deu o Brasil. O Brasil é maior do que os quatro seguintes juntos. Agora o mais bacana, olha a China e a Índia no gráfico lá embaixo. Quanto que eles têm? Esse pessoal tem que comer. Por que que no segundo dia que o Michel Temer entrou no office, ele pegou um avião e foi para a China? Ele foi coletar 15 bilhões de dólares dos 250 que eles querem investir imediatamente aqui. Em quê? Segurança estratégica de alimentação. Isso a gente chama de segurança alimentar. Segurança do alimento, ele não está contaminado. Segurança alimentar não passa fome. Eles têm muito essa preocupação no plano de Estado da China de investir aqui. Depois tem um outro painel que a gente tem que ver, soberania nacional. Será que chinês investir aqui na terra brasileira tem algum impacto? Eu pessoalmente acho que não. O chinês não vai cortar um pedaço do Tocantins e levar para a China. O chinês não vai trazer caminhões de chineses para trabalhar essa terra, porque a nossa fronteira não permite. É como se fosse um investimento em banco. Esse dado aqui é o que me fez sair do mundo digital, e ir para o mundo agrícola. Porque com o senho, apesar do governo, o Brasil vai alimentar o mundo. Esse desafio não acontece sem terra. E é aqui que a terra se encontra. Quem sabe o que é isso aí? Vou fazer meu terceiro ponto do marco regulatório. Tem mais uma imagem e acabou minha apresentação. Esses são os satélites em órbita do nosso planeta. O mundo é muito observável. Satélites militares não só dizem se você está tomando cerveja enquanto você está fazendo o seu churrasco, eu consigo saber a marca da cerveja, se você beber. É nesse nível de resolução que você opera. Algumas empresas conseguem observar em que momento um petroleiro da Petrobras vai sair do porto. simplesmente observando a hora que chega o capitão. O capitão não fica no barco mais de 48 horas. E algumas parceiras nossas de satélite, que nós compramos muito dados de satélite, apresentaram essa anedota. O sujeito falou, olha, e esse capitão aqui é relaxado. Por quê? Porque tem lata de cerveja no convés lá. Nesse nível, o mundo é observável e está ficando cada vez mais observável. Essas estacas digitais no campo, os drones, etc., estão permitindo que a gente atinja uma visibilidade muito grande do que acontece no campo. E aí é importante que a gente tenha esse marco regulatório que hoje se discute de uma forma que ele, primeiro, pacifique, não advoga pelo faroeste. É importante que exista um marco regulatório para que a propriedade dos dados do produtor seja clara, para que a comercialização desses dados pela cadeia seja clara, o uso de dados derivados, como o que a Agrotools faz, seja também bastante transparente. E que nós não gastemos tanto dinheiro, vocês todos são advogados aqui, com os nossos advogados. Nós usamos, hoje a Agrotools se consulta com o Casnar Leonardo e com o FCDG, que é o... O FCDG, você sabe, é o Doutro, o D é o Doutro, Castro, Ferro, eu não sei o que é o G. Mas eles são os nossos conselheiros e toda vez que a gente escreve um contrato é um parto, é muito difícil. Então, esse marco regulatório vai fomentar a inovação para as startups. Eu sei que eu tinha 15 minutos, mas provavelmente ia cedir meu tempo aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado.